Tô dizendo que o prevencio lá, por aqui vou torcendo pra chegar o final É, pouco mais péssimo, mais elegido, amor que mata, reza, reza, mata E são coisas como se você tá nos olhando, se eu copo, se eu faço aquelas boiças Que a chaparra é pra voltar viajando, e quando eu falo besteira, eu tô imaginando, então Chamei, chamei seu Deus, meu família, de vida, de paz, de amor Chamei, chamei seu Deus, meu família, de vida, de paz, de amor A paz, eu quero os também, os estados não tem direito de matar ninguém Aqui não tem pena de morte, mas serve o que eu sabe O desejo de matar de um capitão na primeira vez Senhoras e senhores, se machucou o pedreiro O cidadão cura, cura, se diz que o poder é demais A importância da machucar, não, hein Que é a sua, que é a própria responsabilidade É, 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 é O cavalo pra cavalo, cheio de ânimo da gente Grandes flãos, uma parada demais O que vale é que você tem, e não o que você faz O que vale é que você tem, e não o que você faz O que o sonho já feu, e não o que você faz Não pudor, não o que você faz Mas eu, mas eu, mas eu, mas eu, mas eu, que eu faz Tchau, tchau.